No seu televisor é a TV Galega, na TV Galega o Mesa de Bar e na Mesa de Bar o André Guedes. André, você foi para a escola lá em Brasília, você fez ginásio, era o seu tempo científico, não era só ensino médio e depois já era faculdade, foi fazer faculdade ou já foi trabalhar? Então, como eu te disse, eu vim de escola pública, mas aí na faculdade meu pai havia prometido para mim, se você passar em uma instituição, mesmo que a instituição seja privada, o papai vai fazer o esforço, vai pagar para você. E eu comecei em administração, naquela época, 2005, a gente estava falando de uma época em que a administração ela tinha alguns ramos, ramificações. Você tinha o ramo de RH, você tinha o ramo de finanças e o de marketing. E eu lembro, tinha algumas apresentações de profissionais dessas áreas e o de marketing encantou. Então, eu fiz. E é uma área que, infelizmente, o Brasil é carente, é o marketing. Porque você é americano, dança, né? Dança. É verdade. Mas sabe o que acontece também, Pipon, que eu observo, assim, o marketing, ele tem uma característica muito engraçada. Por se tratar de uma profissão nova, todas as pessoas acham que é marketing. É intangível, né? Intangível. Você tem que explicar o que vai fazer. Qualquer coisa que acontece, assim, opa, não identifiquei, não é RH, não é financeira, vira de marketing. Mas, assim, eu me encantei, tá? Me encantei, sou um apaixonado pela minha profissão. Hoje ainda atuo, sim, mesmo como gestor da operação aqui de Blumenau e região no Emo Saving. Está dentro de mim, sabe? Essa formação. E daí, então, em 2005, eu, além de iniciar ali a... Eu tinha terminado a faculdade, na verdade, em 2005. Então, eu entrei ali, algo em torno de 2001, 2002, né? E logo eu entrei no Saving. Foi o meu primeiro emprego. E a origem da empresa é estrangeira? Não. É nacional? É nacional, tá? São duas empresárias incríveis. Inclusive, a doutora Janete vai estar aqui em novembro. Eu vou pedir um tempo com você, que ela é uma pessoa maravilhosa. Ela veio de Anápolis, né? E a doutora Sandra veio de Minas Gerais. E fundaram o Saving em 1984. Esse ano a gente completou 40 anos, né? E desde o princípio, assim... Porque é uma empresa de diagnóstico, né? Isso, isso. O Saving é uma empresa de saúde. Hoje, a gente coloca o Saving não só como um laboratório clínico. Aqui em Blumenau, sim, né? A gente tem uma operação de análises clínicas. Mas a gente também faz diagnóstico por imagem, checar por executivo. O Saving, hoje, ele ramificou na área de saúde com vários negócios, né? Mas algumas cidades, sim. Porque o que acontece? O primeiro estudo que é feito é... Aquela região comporta, né? Um serviço de vacinação, por exemplo. O Menal está muito bem servido com relação a isso. Diagnóstico... Já teve melhor, né? Já teve melhor. Mas a saúde pública aqui, ela funciona bem. Funciona, funciona. Mas, infelizmente, difundiu-se uma coisa contra a vacina que o pessoal agora está se negando de tomar vacina. É, ou assim... E nós é um exemplo, nós é um exemplo. Exatamente. E é importante, né? Sem dúvida alguma, né? Se vacinar... Há quanto tempo... O Seib, na verdade, nasceu de uma fundação de uma vacina, né? É uma homenagem que a gente prestou ao Albert Seib. E o Albert Seib era judeu, polonês, mas ele era casado com uma brasileira. Sim, sim. Exatamente. E aí, nasceu... E essa vacina que, graças a Deus, praticamente baniu a poliomielite. Exato. Que estamos correndo risco até pouco voltar. Exatamente. Exatamente. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente trata de saúde, eu costumo dizer que se você fazer de forma preventiva, isso não pode... É mais barato. É muito mais barato. É muito mais em conta. E para toda a cadeia, tá? Não só para a pessoa. Porque assim que a pessoa precisa e ela vai, essa que busca quando precisa, ela pode ter dificuldade ali na frente, tá? Porque o ideal é que você mantenha ali seu ritmo de exame de rotina, para que, olha, identificamos algo, a gente consiga tratar com antecedência. E, às vezes, o problema é das pandemias, né? Sim. Sim. Porque o Uno se cuidou e já... Disseminou, né? Rapidamente. De uma maneira... Disseminou de uma maneira muito... Começou na China. É, não. E foi proliferando, assim, de uma maneira muito rápida. E hoje, com as viagens de avião, então, mais rapidamente possível ainda, né? Sem dúvida. Que, quando era de navio, ele moria no meio do caminho, né? Ele levava meses na viadela. E eu estava vendo nessa viagem, por exemplo, que a gente estava comentando mais cedo, né? A quantidade de pessoas, né, Pimpão, que tem ali, que viajam internacionalmente. Agora, assim, também está tomado por chineses a Europa, né? Impressionante. Impressionante a quantidade de chineses. Tem uma época de japonês, agora é chinesa. Todo restaurante que a gente entrava... E olha que eles não se gostam, né? E não se gostam. É, ainda tem isso. Não se gostam. São a mesma cara, mas não se gostam. É verdade, é verdade. E aí, o SEIP foi o meu primeiro emprego, né? Voltando aqui ao assunto, o SEIP foi o meu primeiro. O primeiro e único. O primeiro e único. Eu comecei como atendente. De atendente, eu fui para a central de atendimento, prestar atendimento pelo telefone. E ali, logo na sequência, me deram uma... Missão? Missão. Para que eu fosse monitor da central e eu recusei, porque meu olhar sempre foi... Para a área de marketing. No marketing, eu comecei como assistente. De assistente, fui analista, de analista, fui supervisor, de supervisor, fui coordenador. E cuidei desse projeto de expansão do SEIP. E hoje, vim parar aqui na gestão de Blumenau. Mas assim, bom... É o que eu coloco sempre para os meus filhos e falo também para as pessoas, né? Como assistente, eu já me via como analista. Como analista, eu já me via como supervisor. Você falou em filho, então você é pai solteiro? Não, eu sou pai de dois filhos num primeiro casamento e pai de um filho agora desse no casamento. São três filhos que eu carrego. Certo, certo. Não, você falou em casa ou faz o ano passado? É, não, não. Eu tive um primeiro casamento. Tive. Aí dois desse primeiro casamento e mais um desse segundo casamento. Mais três filhos. Mas fica com você ou fica com a mãe? Os dois ficam com a mãe lá em Brasília, né? Mas vem aqui periodicamente. O Felipe esteve aqui, a Maria Eduarda. Ela viajou para os Estados Unidos agora, que ela fez 15 anos, né? Aí a gente deu uma viagem para que ela pudesse curtir os 15 anos. E o Lorenzo é o meu... Filho-neto. Meu filho. É, o filho-neto. Era isso que eu ia falar. E o Lorenzo é autista. Ele veio para ensinar muita coisa. Pois aí me disseram que uma das coisas de diagnóstico que a empresa vocês fazem é justamente a questão do autismo. Sim. Inclusive a gente tem uma unidade aqui, lá do Alameda, que ela é uma unidade voltada para o autismo, né? O SEIB já tinha esse projeto e eu fiquei muito feliz. O que é interessante é que o autismo é uma doença que grande parte dos autistas nem sabe que é autista. É. Esse tempo aí um desembargador nosso aqui descobriu que é autista, né? É. Agora está se dedicando um pouco também à questão do autismo. É, era a questão do diagnóstico mesmo, né? Porque é leve, né? Sim, sim. E o autismo do Lorenzo, ele foi diagnosticado com grau 2, mas com um processo de evolução com grau 1, né? Mas, assim, que inteligência. Ah, não é impressionante. É impressionante. Alguma coisa de gênero, todos eles têm, né? Aham. É. Ele fala várias palavras em inglês. Ele não consegue formar frases, mas ele fala várias palavras. Ele dá nome às coisas em inglês. E agora me deparei com um russo. E o engraçado é que eu estava vendo o desenho e ouvindo o desenho foi... Mas eu já ouvi ele falando. O russo é, para mim, é... Mas isso aconteceu a mesma coisa com o filho de uma sobrinha da minha mulher. Minha sobrinha, portanto, né? Filho da irmã da minha mulher. Que tem um filho autista. E ele também, eles moraram nos Estados Unidos, aí ele aprendeu inglês também. Mas, de repente, começou a falar russo também. Não sabe de onde é que ele tirou russo. Impressionante. Será que russo é a língua do autista? Pode ser. E ele tem uma capacidade de fixação da informação que é impressionante. Às vezes você fala uma palavra em casa solta, de maneira solta. Fala alguma coisa e daqui a pouco ele está com a palavra. Palavras difíceis. Palavras não é... Não é a palavra simples. Você não ouviu, cara. E esse lá, ele, de repente, começou, se revelou a fazer desenhos. Olha. Coisas maravilhosas. Até que eu tive lá, comprei, né? De eles lá, um pondinho de pão de açúcar. Fez um pondinho de pão de açúcar no cabo, subindo, né? Que lindo. E só é interessante que as figuras que ele faz, de Cristo, Santo, não tem rosto. Olha só. Não tem olho, boca, nada. É só passar o seu formato. Eles têm um dom muito especial. Como eu te disse, o Lorenzo, ele veio para ensinar muita coisa para a gente. Até a forma de lidar, né? Você tem o costume de lidar ali com os filhos e ele... Com ele é totalmente diferente. É, não. Ele vive no mundo dele, né? É, exato. Aquele, ele ingressando na televisão, ele não se interessava em nada. Só que ele fazia plim, plim. Quando ele fazia plim, plim, coloquei para ver. Ele era marketing. Era marketing. Propaganda. A gente evita um pouquinho de dar tela para ele, né? Não é uma coisa assim, ah... Mas quando a gente quer dar uma acalmada nele, porque ele é bem enérgico, né? Ele fica em casa, ele faz uma zona. Aí a gente bota o desenho e é desse jeito, né? Às vezes ele está lá no quarto, ele pega e corre para assistir. Então, vou fazer uma pausa para abordar os comerciais e já já a gente volta com o terceiro bloco do nosso mesa de bar de hoje, que tem a participação do André Guedes, que é um gestor regional da Sabin e da Remus. Isso. Para os nossos comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí